No início da empresa, da Fanteer, a gente estava na Texas e a gente teve uma proposta de vir para cá. Vieram 38 pessoas comigo e ao longo desses anos foram desafios. A gente venceu e hoje estamos aqui nesses 10 anos. Eu tenho orgulho de trabalhar dentro dessa empresa. Foram longos desafios e essa empresa é uma empresa muito abençoada. E a gente não só... a gente tem que ter um amor no que a gente faz. Por isso que a gente está aqui hoje.